O que é o agente de saúde comunitária? Uma agente de saúde comunitária ligou e contou que trabalha num posto de saúde na Zona Norte e num hospital no centro do Rio. Ela estava preocupada com o futuro de uma idosa de 81 anos que estava internada há meses, sem receber visitas. A senhora não tinha casa nem qualquer fonte de renda. A agente de saúde estava angustiada porque a idosa não teria para onde ir após receber alta. Seu estado de saúde era muito delicado e exigia cuidados. A comissão orientou que a gente entrasse em contato com o setor de serviço social do hospital e com o centro de referência de assistência social da região. Casos como este são muito comuns. São mulheres e homens idosos sem família, sem quem lhes auxilie e sem qualquer tipo de assistência. A comissão continua acompanhando o caso.